Oi, eu sou Paulo Ganime, eu tenho 35 anos, sou carioca, acabei de ser eleito deputado federal pelo Novo no Rio de Janeiro, com quase 53 mil votos. Sou engenheiro de produção, fiz economia, tenho um MB em gestão empresarial, trabalhei 15 anos em grandes empresas, na área financeira e de gestão de projetos. Eu voltei para o Brasil no ano passado para ser candidato a deputado federal pelo Novo aqui no Rio de Janeiro. Eu conheci o Novo, eu morava na França ainda, me identifiquei muito com o projeto, com os valores do Novo, com o Estatuto do Novo e quis participar. Me filiei no primeiro dia em que o Novo teve seu registro. Desde então, comecei a acompanhar o Novo e ajudar financeiramente, como todo filiado. Desde 2017, eu estou rodando o Estado do Rio de Janeiro, divulgando as ideias do Novo, divulgando os valores do Novo, para mostrar um projeto, uma opção para a política brasileira. No dia 7 de outubro, eu fui agraciado com 52 mil 983 votos, que me fez o 25º deputado federal mais votado do Estado do Rio de Janeiro e o primeiro do Novo no Estado do Rio de Janeiro. Em 2019, eu vou trabalhar muito para melhorar o ambiente econômico do Brasil, diminuindo a burocracia, com a reforma tributária e com uma reforma estrutural que vai garantir acesso mais fácil e mais barato para o empreendedor e para as pessoas. Além disso, precisamos trabalhar a segurança pública com as reformas das leis penais, do sistema carcerário e garantindo melhor condição de trabalho para as polícias. Junto com os meus colegas do Novo, eu vou trabalhar também na reforma política, cortando privilégios, acabando com o fundo eleitoral e o fundo partidário e também com o gabinete mais enxuto, garantindo economia no nosso mandato. Se você quer um país melhor, a gente precisa de pessoas como eu, como você, engajadas ajudando esse projeto. Feliz, porque o Novo somos todos nós! Legenda por Sônia Ruberti